Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui ó de plantação cebolinha e quem tá aqui com nós é o Nicolas. Bom dia Nicolas. Bom dia. Beleza? Beleza. Nicolas você é novo faz tempo que você trabalha com isso? Faz um tempinho já. Faz um tempinho já. Trabalho com meus pais. Ah aqui o Nicolas trabalha na horta que é do pai dele, da mãe, ali no fundo tá o irmão dele e a mãe dele e ele aqui. O pai dele tá ali no trator não gosta muito que grava ele mas eu tô aqui de intrometido na horta. Nicolas, essa cebolinha aqui você tava me contando, você planta ela sem cortar as pontas mas com as pontas cortadas é melhor? Isso, por causa que eu acho que essas essas folhas aqui que nós estamos plantando, ela dificilmente elas vão ficar, aí elas vão lá e caem e fica seca, ela fica seca perto da raiz da cebola e aí quando elas vêm cortadas, quando a pessoa corta ela antes de plantar, ela já vem, aquelas folhas que vai crescendo ela já vai ficando boa já. Ah entendi, ele já vem com a folha firme né? Isso. Entendi, olha o jeitinho que ele planta aqui. Nicolas, por que planta deitado assim, porque é mais fácil? Ó, isso aqui eu acho que é mais fácil também, mas até hoje assim nunca vi uma explicação assim óbvia não pra isso. Ah tá. Mas acho que é mais fácil. É mais fácil. Exato. Porque você vem e já põe ela pra dentro da terra né? Não precisa colocar de pé. Se a pessoa fazer assim, você tem que criar mais ela na terra né? Ah entendi. Como ela não cria tanto ela dentro da terra, acho que é por causa disso também. Tá certo Nicolas. Nicolas, essas mudas aqui vocês tiram da própria horta de vocês? Isso. A cheira delas ali ó. Ali no fundo né? É um aqui que tem bastante mato, essas mudas. É, tô vendo ali. É só que quando tira ó, a gente já contou tudo aquilo lá ó, hoje. Mas então já espalhando e plantamos tudo aqui. Aqui é onde ele tira. Posso tirar uma aqui? Pode tirar, tá à vontade. E aqui ó. Não é tão fácil quanto parece não. Pega bem no pézinho embaixo. Aqui né? É. Aí. Tem uns mato junto né? É. Aqui ó. Ele bate, tira a terra, vira as mudas. Aí nós tiramos da outra terra, que já ficou um pouco velha né? Na gente ia ficar mais velha por causa que ela entossera mais. Ela fica, elas rendem mais na hora de plantar, quando elas ficam mais velhas. Ah tá. Quanto mais velha é melhor pra tirar muda. Porque elas vai se ramificando mais né? Ela vai... Tendo mais raiz então. Vai tendo mais raiz e vai... A raiz dela vai ficando grossa, forte né? E ela também vai ficando mais cheia. Mais cheia dessas talinhas. Aí é mais fácil, aí rende mais. Na hora de plantar ó, aí dá uma diferença. E dá quantidade maior pra plantar né? Ô Nicolas, e mostra pra nós o tanto que você tira por muda aí. Você pega um desse cheio, aí você tira... Depende muito da... do momento né? Porque tipo... Agora nós estamos plantando de muito, por causa que tem muita muda. A gente planta de 4, 5, um detalhinho desse. Mas normalmente dá uns... Cada pezinho desse dá uns 6, mais ou menos. Um 6. Um desse tamanho que você tá na mão, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, é tipo assim pessoal. Um tanto desse aqui ó, dá em média umas 7 mudas né? Mas essa cebola aqui, tem diversas cebolas né? Tipo cebola, você já deve ter visto um monte. Já. E tem umas que é mais grossa, tem umas que é mais fina. Essa daqui por ser fina, não precisa plantar... É... Tanto talo pra entrocerar, por causa que ela é mais fácil. Ela engrossar esses talinhos, e ter mais cebola. Ah... Então se fosse uma cebola mais grossa, talvez plantasse ela com mais, se a gente quiser que ela venha mais cedo. E mais rápido né? Se quiser... Se surtar o prazo que ela chega, ela... Aí você planta um pouco mais. Nós estamos plantando aqui bastante, essa cebola... É... Fina. Mas quando, assim, tá em época de falta, muda, nós plantamos normalmente com 2, 3 desse aqui. Ah... Ela entoncerá rápido. Entendi. Você tá plantando assim de bastante, porque tem bastante né? É, porque tem bastante. Ó, essa chácara aí do lado ó, tem 3... Tem uns 3, 5 em canteiro mais ou menos, 3 em canteiro, cheio de muda dessa. Ah... E Nico... É... Nicolas, vende bem, né? Vende, vende. Vende, vende. Vende, né? É, a cebolinha é uma verdura que todo mundo tem. É muito difícil uma pessoa que não tenha cebolinha aqui na chácara. E que... É uma coisa que vende pra todo mundo, é... Bastante gente vem pra... Ela vem atrás, ou tem pessoa que leva pra São Paulo, pra... Do lado do centro lá, né? Aham. De Tareiras, do Parque de Tão Pedro. Então é uma verdura que tem em todo lugar. Quase todo lugar, quase toda chácara que você for passando aí, você vai ver que tem cebola. É, eu vi. Hoje tem bastante gente que planta mesmo. E muita gente plantando. Do lado tem, esse daqui tem, ó. Quase toda chácara tem. Ó, nós estamos plantando aqui de muita cebolinha, por causa que tem muita muda, né? Aham. Quando não tem, um pé desse aqui, ó, cheio, ele dá muito mais do que só 6, 7 covinhas. Ah, deve dar o dobro então, que você tira menos. Aham. Olha aí. Aqui a pessoa tira normalmente 3, 2, no máximo 4. Salinho desse aqui. Entendi. Bonito, você planta no olho aqui. Isso. Tem gente que risca, né? É, eu, por exemplo, ia ser um que riscar, né? Aham. Mas já tem a experiência. É que é bastante tempo, né? É, desde... Até quando eu era criança, eu vinha pra cá, eu não trabalhava assim, né? Mas, desde quando eu dava ajudado, eu via o pessoal trabalhando. Aham. Aí, quando eu fui chegando assim, quando eu fui adolescente, na pré-adolescência, eu comecei a vir trabalhar um pouco. Qual é agora, eu trabalho, eu sei quase tudo. O serviço da chácara, eu falo que é bem diversificado, né? Os trabalhos daqui. Se você for ver, tem desde cebolinha até orégano na chácara. Olha. Tem muita coisa na chácara que a pessoa, assim, dá pra plantar de tudo, de tudo. De tudo, né? E você sabe tudo, né, Henrique? Você já aprendeu tudo já. Ó, do que nós plantamos aqui, é... Do que nós plantamos aqui, eu sei de tudo. Da maioria das coisas, eu sei. Agora, igual eu falei pra você, tem muita coisa pra cá. É... Tomilha, tomilha, é um mato diferente, a pessoa não ouve todo dia, né? Não é comum, né? Não é comum aqui pra gente. Aí, disso eu não sei muito, não. Mas, de resto aqui... Mais daqui, da cebolinha, da salsa... E, Nicolas, você tá com quantos anos? Agora eu tô com 18. 18 anos. 18 anos. Do jeito que você tá plantando aqui, Nicolas, quanto tempo pra tá colhendo essa cebolinha aqui? Quanto tempo? É. Essa cebola tem... É, agora vai entrar um período que vai... É... Vai começar a faltar, né? Por causa que... Vai começar a entrar o frio. Já começou, né? Na verdade. É. Tá começando a esfriar mais, hein? É... Aí, por entrar o frio, ela... Ela começa a tardar o... Ah, tá. No frio, ela demora mais, então, Nicolas? Mais que o normal. Ah. Aí, nesse tempo falta... As pessoas... Às vezes não plantam, aí colhem tudo que tem aí, falta também. É, e também por conta da demora, o pessoal já não quer plantar, né? Por conta da demora... Isso aqui, ó, a gente sempre plantou. Mas... É... É uma coisa meio inusitada, né? Uma hora tá bom, outra hora não tá normal, de preço. É. Mas nessas épocas... Tem umas épocas do ano, que é só no meio do ano. É... Costuma sempre ficar mais cara a cebola. Aí é mais... Compensa mais, né? Isso. Agora, esse ano que passou, é... Foi meio diferente. Esse ano... Esse ano que passou e esse ano agora. É esse começo de ano. A cebola já vem vindo cara. Ela já tá meio cara desde o passado. É... Na verdade, agora esse ano as coisas encareceram tudo, né? É verdade. Já vem vindo, né? Tá meio caro. Nem tem isso. Aí tá valendo a pena a cebola, né? E... É... No começo do ano, esse ano que é um início bem chuvoso, né? Aqui pra gente. Aham. É... A cebola é melhor de plantar por causa que ela gosta mais da água do que outras verduras. Ela segura mais, né? Ela aguenta mais água, igual ao alface. O alface, qualquer coisinha, ele fica queimado. Ele queima. É... Começa a queimar dos lados, começa a queimar o meio dele. Se for ver ali, ó. Ali onde tá o alface ali, catou um pouco de água. É... Ele foi lá e ficou queimado já. Já queimou. Aí já atrapalha já. A cebolinha já não tem esse problema, né? Aham. Agora a cebolinha que foi plantada lá, onde pega mais água lá, ela tá bem bonita ali, ó. Bem verdinha. Olha. Aí nessa época do rango, é bom plantar cebolinha que ela junta mais a chuva, né? Mas também tem o Dark Shog muito. Ela gosta de água, mas só que se tiver muita, muita água, eu sei desse tanto que ela gosta, aí ela começa a regrair aqui também. É, aí já não cresce também. É que tudo demais não dá certo, né? É. É. Agora é hora do convite. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. No local. No local. Fica arrancando o foto. Legenda Adriana Zanotto